Bom dia, bom dia, bom dia. Bora cuidar, né, que tá chegando o dia. Aí o Príncipe Silvio tá se alimentando. Já fez uma fisioterapiazinha. Quinesia ali, ó. Opa! O menino ali tá dando uma volta na pista. Bora ver ali os meninos ali dando uma volta, né? Olha a estrutura. Olha a estrutura do parque. E o Vaqueira é pressão, viu? Top, top. Estrutura do parque Zezé Rocha. Que é isso, ó. Que bancadezinha. Tá doido. Príncipe Silvio agora na pista. Aí, ó. Ah, cavalo. Bora, Príncipe. Bora que coita tem, hein? Vai ter pressão. E você se perguntando, cadê o Ocho? Cadê o Ocho? Toma aqui no mercado. Tô aqui nesse negócio aqui, ó. Aí o bicho veio se preparando pra dar uma voidinha. Vamos dar a primeira caminhada nele, né? Aqui no estado do Sergipe, fé em Deus. Aí, estirando os negros. Se prepara, viu? Se arrasta, né? Que a gente tá preparado de querer. E você pegou o colher de limão agora. A uvinha não vai ser tipo alemã, que assim. Meu doutor tá... Meu doutor tá inspirado. Aí, ó, nego, vai entrando pra pista. Pegou uma arrependida pra eu poder entrar aqui. Desculpa, meu Deus. Onde você vai aqui? Tá arrependida não. Aqui em cima, ó. Aqui em cima, no braço, olha. Tá doido. Aqui nós tem storming, né? Aqui eu tô em casa. Aí é pressão. Aí é pressão. Depois de uma voz da diferenciada, o príncipe tá como? Suado, bichão. O povo ganha agora o esteira também. Aqui deu uma voz da diferenciada. O príncipe tá como? Suado, bichão. O povo ganha agora o esteira também. Agora é o banho, bichão. Caminhadazinha dali pra aqui. Aqui é uma caminhadazinha pra esse bichão velho bonito. Nada, mano. Tomar um banhozinho. Olha os tratos do calão. Aí, ó. É hora do desteira. Pegá-lo aqui, né? Levá-lo. Pra dar um banho lá também. Fazer esse nó aqui. Né? Fala comigo, bichão. Bora. Bora lá. E depois de uma caminhadazinha meia longa, chegamos pra tomar banho. Tá cauana ali dando banho ali no cavalo. Sobre os tratos do cauana, viu? Sobre os tratos do cauana, dando banho. Bicho velho bonito. Tá lavando o cavalo melhor do que tu tá tomando banho, cara. Hein? Aqui é bem cuidado. Na mão do homem. Topo. Ali é o branco.